A felicidade tá aí, Lys, de CD novo, ao vivo, né, Lys? Isso aí. Agora, você canta música sertaneja? Canto sertanejo, sertanejo universitário, música regional. E você é da onde? Sou de Guia Lopes da Laguna. Guia Lopes da Laguna? Dá uma olhada no visual da moça. Ó, mostra a moça aí, ô Marcelo. Que moça bonita. Agora, além da beleza, é claro, a música também deve acompanhar. Além da beleza, a voz também deve ser bonita. Será que é? Vamos descobrir. Vamos fazer o teste. Então faz um teste aí. Vamos tocando aí pra você. E Lys de Paula, aqui no Povo na TV. Fala com os amigos que você não me quer mais. Depois do telefone você não me deixa em paz. Fala por aí que eu não sei o que fazer. Depois você me fala que não sabe me esquecer. Suas palavras não sustentam a sua moral. Como pode ser assim tão cara de mal? Deixa de ser besta e vai viver a sua vida. Sua última chance comigo e está perdida. Faz assim, olha pra mim. Faz assim, olha pra mim, compra uma passagem só de ida pro Iraque. Vira um braque e não abre a cadavra, a porta abra e você sume em mim. Faz assim, olha pra mim. Compra uma passagem só de ida pro Iraque. Vira um braque e não abre a cadavra, a porta abra e você sume em mim. Olha aí, Lys. Lys de Paula, aqui no Povo na TV. Qual que é a agenda de shows aí? Qual o telefone que o pessoal liga pra contratar você? Olha, a gente está fazendo um trabalho de divulgação bastante legal agora aqui no estado todo, né? E daí a gente está começando fazendo em rádios, TV. E daí a gente tem amanhã, eu vou estar cantando aqui na Taberna Chuperi, aqui em Campo Grande mesmo. No dia 9 eu vou estar em Camapuã e no dia 10 aqui na Colônia Paraguaia também. O pessoal de casa já está convidado. Opa, beleza. E o telefone pra contato é 9648-6986 ou 9150-6497. Tá certo, muito obrigado. Você vai cantar um pouquinho mais pra gente que é dia das mães, né? Então solta um pouquinho mais de Lys de Paula aqui pro Povo na TV e olha, pra você que está acompanhando, né? Por que que Deus leva a mãe? Não tem que levar a mãe, a mãe tem que ser eterna e ela sempre vai ser eterna nos nossos corações. Feliz dia das mães pra todas as mães de Mato Grosso do Sul. Mamãe Hilda, ó, um beijo pra você. Fique aí com Deus. Segunda-feira, tamo de volta. Lys de Paula! Você tá louco, tá ficando louco. Diz que me ama e depois me ignora. Não admite que eu saio na noite tomando cerveja, tocando viola. Não preciso de alguém pra me mudar. Preciso de alguém pra me completar. Você me ignora quando eu toco viola. Você me odeia quando eu toco pra fora. Você tá louco, tá ficando louco. Diz que me ama e depois me ignora. Não admite que eu saio na noite tomando cerveja, tocando viola. Você tá louco, tá ficando louco. O povo na TV.